Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. A Madeira registou ontem sete novos casos de Covid-19 e 22 recuperações, segundo o Boletim Epidemiológico da Direção Regional de Saúde. É a segunda vez nesta semana que a região apresenta números abaixo da dezena no registro de novos casos de doença. Contabiliza agora os 142 casos ativos. Dos sete novos casos, dois são importados do Reino Unido, os outros cinco são de transmissão local. Dos 142 casos ativos, 36 são importados e os restantes de transmissão local. Seis pessoas estão internadas na unidade polivalente do Hospital Doutor Nélio Mendonça. Outras 48 pessoas estão isoladas em unidades hoteleiras destinadas para esse efeito e as restantes permanecem em alojamento próprio. Segundo o último mapa do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças para decisões sobre viagens na União Europeia, todo o território português se encontra agora no laranja de risco moderado. Portugal Continental é assim promovido e os Açores despromovidos, enquanto a região autónoma da Madeira se mantém em risco moderado desde a última análise na semana passada. O presidente do Governo Regional está de visita ao Porto Santo, onde durante a manhã passou pela escola básica e secundária Dr. Francisco Freitas Branco, cujas obras de requalificação concluíram recentemente. Miguel Albuquerque diz que esta é agora uma das melhores escolas da região. Uma recalificação, esta é uma escola nova, foi um investimento de 5.8 milhões e 800 mil euros e, na verdade, neste momento é uma das escolas melhores da região. Melhores por duas circunstâncias. Em primeiro lugar, é uma das escolas que tem uma maior área. Esta escola tem uma área de jardins e zonas circundantes exteriores de cerca de 12 mil metros quadrados. E, depois, é uma escola que está muito bem dimensionada em termos de funcionalidade, em termos de circulação e em termos de conforto. A escola, esta escola, para além de ter um corpo docente de grande qualidade, aliás, os alunos que têm sido da Escola do Porto Santo são alunos com muito boa prestação, tem também a vantagem de estar aqui ao pé do pavilhão de gino de desportivo e estar ao pé das piscinas, que são aqui ao lado. A primeira fase da obra começou em 2018, em alternância com os períodos de funcionamento da escola. Relativamente ao início deste novo ano escolar, Miguel Albuquerque garante que tudo está a correr bem. As coisas estão a correr bem. Aliás, nunca correram mal, porque, como sabe, nós tivemos sempre a colaboração e o grande sentido de responsabilidade dos professores, do pessoal técnico das escolas, não do centro, e dos pais e dos alunos. Portanto, nunca tivemos nenhum problema, mesmo no decurso da fase mais aguda da pandemia, as escolas foram um exemplo de responsabilidade de prevenção e de precaução relativamente à pandemia. Ricardo Vasconcelos, presidente do Conselho Executivo da Instituição de Ensino Porto Santense, reforça esta ideia de que tudo está a correr bem. Decorreu de uma forma normal, conforme planeado e previsto. Nós organizamos o nosso ano escolar da mesma forma que terminamos o ano escolar anterior. Ou seja, nós dividimos a nossa população, os nossos estudantes, os nossos alunos, em dois grupos. Um grupo que vem no turno da manhã, são aqueles que irão fazer as provas finais nacionais, estamos a falar dos nomes, décimos primeiros e décimos segundos anos, e no turno da tarde vêm os restantes. Censivelmente temos cerca de 200 alunos no turno da manhã e outros 200 no turno da tarde. Ricardo Vasconcelos adianta que todo o pessoal docente, não docente e alunos vai começar a ser testado no próximo dia 20 de setembro, segunda-feira. No total, a Escola Dr. Francisco Freitas Branco conta com cerca de 440 alunos, 100 professores e 40 elementos do corpo não docente. A Escola Dr. Francisco Freitas Branco seguiu-se a visita ao novo posto de abastecimento de combustíveis na BP, onde Miguel Albuquerque agradeceu à Lurimeide este investimento feito na região e aproveitou para lembrar que o seu governo é um governo que apoia as empresas. O meu governo é um governo que apoia a economia de mercado, que apoia os empresários e que apoia as empresas. São as empresas que criam riqueza, são as empresas que criam empregos e são as empresas que trazem o desenvolvimento, não é o Estado. Portanto, aqui na Madeira temos de ser muito claros. Nós estamos aqui para apoiar a economia. A forma de apoiarmos a economia é facilitarmos e apoiarmos o desenvolvimento empresarial. E é importante dizer isto porque os mecanismos de mercado têm sempre efeitos multiplicadores. E eu não me esqueço, no dia em que tive uma conversa com o Sr. Zeca Correia, para a implantação do Pinho Doce aqui no Porto Santo. E nós tudo fizemos para se concretizar esse investimento. E uma das consequências desse investimento é, na verdade, um serviço ao consumidor que é prestado nesta ilha de excelência e os efeitos multiplicadores que isto está a trazer para toda a economia local. E uma das consequências é, na verdade, este investimento da Lua Brimada, da IBP Portugal. Ou seja, esta bomba de gasolina é uma consequência da dinâmica que está concretizada nesta ilha em termos de desenvolvimento económico e criação de emprego. O Presidente do Governo Regional diz que vai continuar a apoiar os investidores porque um dos grandes desafios que Portugal enfrenta é o crescimento económico. Nós aqui tudo vamos fazer para continuar a crescer e retomar o ritmo de crescimento antes da pandemia. E é bom falarmos nisso porque ainda toda a gente está aí num país que não cresce há 20 anos. O crescimento de Portugal é estagnação. Estamos a ser ultrapassados pelos nossos principais concorrentes e parçais europeus incluindo aqueles de leste que entraram na União Europeia mais pobres do que nós em 2004. E a questão central do país por muitos que façam propaganda e andem a difundir fé de ver é como é que Portugal vai crescer. E quais as políticas que têm de ser concretizadas pelos governos no sentido de facilitar e apoiar as empresas para estimular o investimento e o crescimento económico. Sem crescimento económico Portugal vai ficar para trás. Portugal não cresce economicamente há mais de 20 anos e Miguel Albuquerque diz que o culpado é o governo central. O culpado são os governos nacionais que não têm adotado políticas vocacionadas para o crescimento. E quando se diz que Portugal está numa armadilha de um empobrecimento nós não podemos olhar para Portugal e para a armadilha de um empobrecimento como uma fatalidade. Porque historicamente Portugal teve crescimentos superiores à média da União Europeia por exemplo entre 85 e 96. Já que falamos de economia como é que está a do Porto Santo? A do Porto Santo está a correr bem. Esta retoma é a nova alfa mais comum e continua o turismo que está porque temos cerca de 33 mil pessoas aqui na produção durante o mês de abosto temos um pico e neste momento os hotéis estão cheios até o dia até a segunda semana do truco. Estamos numa fase de recuperação da pandemia. Estamos numa fase de recuperação. Eu acho que é muito importante estimular os empresários e os investidores para continuar a fazer uma aposta no crescimento económico. Sílvia Barata Presidente do Conselho de Administração da BP em Portugal também marcou presença na inauguração do posto no Porto Santo que diz vir comatar uma lacuna da presença da empresa na região. E garantir que somos consistentes na forma como implementamos a nossos serviços a oferta de qualidade em todo o território. Havia aqui uma lacuna de estarmos presentes em Porto Santo e portanto este posto representa o 11º na região autónoma da Madeira eu tenho grande honra em estar aqui era um compromisso que tínhamos de longa data e tenho ainda mais honra poder partilhar este compromisso com os nossos parceiros Lubrimado com que mantemos uma relação de grande confiança há muitos anos 36 creio eu. Espero que o compense este investimento foi um investimento de 4 meses e meio é um período relativamente curto para construir um posto de abastecimento mas estou muito feliz e por favor usufruam o máximo possível vão ter também o privilégio de poder utilizar a parceria BP e Pinho Doce creio que era uma das valências que faltava aqui à ilha. A responsável evidenciou também que o novo programa de compensação de emissões de carbono da empresa vai ser implementado no Porto Santo pelo que todos os consumos feitos no posto serão compensados em emissão de créditos com financiamento de projetos globais na área da florestação ou de baixo carbono A madeira foi homenageada na Semana da Moda de Madrid Juan Duyos um dos grandes nomes da moda espanhola apresentou no seu regresso à Mercedes Benz Fashion Week de Madrid uma coleção que reflete a sua paixão pela madeira Na passarela passaram modelos com as cores do traje madeirense num ambiente que fez menção também ao vime da região Do subtil aos generosos destacaram-se os padrões listados e garridos numa homenagem à madeira que foi muito aplaudida pela crítica O secretário regional de Turismo e Cultura Eduardo Jesus diz que a coleção de Juan Duyos é uma forma diferente mas muito válida de promover a região além fronteiras Esta é uma forma diferente de promover a madeira mas coincidente com os princípios desta mesma promoção que está a ser seguida ou seja são os valores da história e da cultura que são colocados ao serviço da comunicação da madeira e nesse caso em particular as cores e os materiais que nos fazem diferentes e que nos afirmaram numa trajetória cultural que é única e que nos diferencia e são esses os elementos que nos interessam utilizar neste caso em concreto num evento de grande relevo internacional e acima de tudo onde a exigência é colocada ao nível da excelência do que ali acontece e por isso a madeira estar associada a um evento destes a uma iniciativa destas com as suas cores com os seus materiais com as suas tradições é naturalmente um momento interessante de uma presença externa que se quer afirmada dessa forma Para além das cores do traje madeirense Juan Duyos inspirou-se na madeira como um todo retratando esta sua musa como referência à natureza energia e à sua história O designer diz que a madeira o inspira infinitamente A coleção chegou à Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid através de uma parceria com a Associação de Promoção da Madeira Já sabemos que a madeira está em guerra de cartazes Ontem a Comissão Nacional de Eleições decidiu notificar o presidente do governo regional para no prazo de 40 horas retirar todos os cartazes colocados com a mensagem O governo cumpre com o funchal que foram objeto de queixa da mandatária da coligação confiança A isto Miguel Albuquerque disse prontamente que vai mandar tirar A coligação confiança afirma que a decisão da Comissão Nacional de Eleições demonstra que não pode valer tudo em política e ocusa o governo regional de não respeitar os valores democráticos A candidatura de Miguel Silva Gouveia acrescenta que este é mais um episódio lamentável que o coloca à região nas notícias pelos piores motivos Também o secretário-geral do PS Madeira se pronunciou sobre esta questão Marcelo Aguiar diz achar estranho que os cartazes não tenham sido ainda tirados sendo que a ata da Comissão Nacional de Eleições data do dia 9 de setembro diz que este é mais um capítulo da grosseira impunidade desrespeito pelas mais elementares regras da democracia e Estado de Direito por via da candidatura do PSD-CDS A Comissão Nacional de Eleições analisou os cartazes e constatou que fica demonstrado a promoção de publicidade institucional pelo governo regional da Madeira no decurso do presente período eleitoral conclui que a expressão o governo cumpre com o funchal é suficientemente reveladora de uma intervenção na campanha eleitoral em favorecimento de determinada candidatura No lado B deste disco o mandatário da candidatura funchal sempre à frente Luís Nuno Alim apresentou uma queixa na Comissão Nacional de Eleições e no Ministério Público contra a Câmara Municipal do Funchal e o seu presidente Miguel Silva Gouveia por causa da alegada utilização indevida de dinheiros públicos com fins eleitorais que entende estar presente na utilização de artes camarárias na campanha da confiança sobretudo na utilização do slogan Capital de Confiança A candidatura da coligação Confiança garante que vai contratar mais bombeiros melhorar as condições salariais e renovar a frota Miguel Silva Gouveia visitou ontem o quartel do Corpo de Bombeiros Chapadouros no Funchal onde fez estas promessas relevar as propostas relevar as propostas da coligação Confiança para o próximo mandato nomeadamente continuada ou continuado investimento de renovação da frota investimento em qualificação técnica dos nossos bombeiros qualificação técnica especializada para dotar dos nossos recursos humanos de capacidades de intervenção sejam incêndios urbanos sejam incêndios florestais e ainda uma convergência no próximo mandato com a tabela salarial de bombeiros chapadores ao que está a acontecer durante estes últimos anos e que terá uma conclusão em 2024 o que significa em 2024 todos os bombeiros terão essa convergência concluída O candidato diz esperar que o concurso para a progressão na carreira dos bombeiros chapadores do Funchal fique concluído no próximo mandato numa visita ao quartel que também serviu para analisar o investimento que já foi feito Foi uma visita que permitiu verificar o investimento que tem vindo a ser desenvolvido por um lado na requalificação daquele quartel com melhores condições para permanência melhores condições de trabalho mas também um investimento efetuado na formação na valorização dos bombeiros chapadores e o investimento em equipamentos sejam equipamentos de combate a incêndios florestais veículos e outro tipo de equipamentos sejam equipamentos de proteção individual para cada bombeiro Miguel Silva Gouveia defende também a criação de uma nova escola de bombeiros sapadores um espaço para treino formação e recruta de novos elementos para reforçar o efetivo garantir a operacionalidade e climatar o processo de reforma de alguns dos bombeiros que ainda fazem parte do atual contingente com ligação confiança que ficamos hoje a saber pelo diaio conta com o apoio mais sustentado do secretário-geral do PS António Costa vai estar na Madeira na próxima segunda-feira para demonstrar o forte apoio do partido à candidatura de Miguel Silva Gouveia no Funchal a agenda inclui um jantar com todos os candidatos socialistas às autárquicas na Madeira uma notícia que pode ler na edição impressa de hoje do Diário por seu lado Pedro Calado referindo-se à situação da empresa de águas e resíduos na Madeira diz que aquilo que estão a fazer com a cidade do Funchal é uma vergonha e impordoável o cabeça de lista à Câmara Municipal do Funchal acusa o atual executivo camarário a desandar a distribuir uns panfletos nas casas das pessoas e a dizer que a Câmara nada deve à ARM o que diz ser uma mentira descarada Pedro Calado diz que a autarquia já perdeu mais de 50 processos em tribunal que já foi condenada e que fez o atual presidente foi entregar o quartel dos bombeiros sapadores do Funchal para pagar a dívida que não quer pagar diz que a Câmara recebe o dinheiro do povo e recusa-se a pagar à ARM o treinador do Marítimo Júlio Velásquez disse ontem que a ausência de vitórias do Famalicão adversário da sexta jornada da primeira liga portuguesa de futebol é enganadora reforçando o potencial tremendo da jovem equipa uma equipa com muita qualidade uma equipa com muita qualidade com jogadores muito novos e com que se tem o dia e se lhes deixas podem fazer um jogo de excelência e como equipa nova pois a veces cometen certos erros normais por la edad e la tipologia de los jugadores é uma equipa com uma qualidade individual excepcional e uma equipa que dentro deste contexto do que representa a primeira liga se tiveram uma dinâmica normal é uma equipa para ficar entre as seis sete primeiras equipas do campeonato por potencial de plantel a partir de aí o futebol são momentos adaptação de os jogadores adaptação colectiva o que representa a primeira liga de Portugal então é um bocado engañoso é um bocado engañoso o que não ganharam uma equipa dificilíssima com um potencial tremendo pero que tem esses pontos fracos sem dúvida nenhuma como temos todas as equipas e vamos a tentar potenciar esses pontos fracos buscando arranjar o rendimento que nos permita ficar em condições de lutar por os três pontos O Marítimo 11º classificado com 5 pontos desloca-se ao Reduto do Famalicão que se encontra na 17ª posição com 2 pontos O encontro está agendado para amanhã às 3h30 da tarde